Fala aí pessoal, já tô aqui de Interceptor rodando no dia a dia, hein? Já aproveitando a motoca pra fazer o uso diário Aqui ó, pra quem não tinha visto ainda A Intercept com No overview, tá aí ó Lindona, tem que dar um banho nela Que ela veio de viagem E não, não lavei ainda Vamos lá Esperamos você em breve Para viver novas experiências com a gente Pessoal, quero pedir pra vocês aqui Um grande favor nesse vídeo Pra gente poder entender um pouco da loucura Que a gente tá vivendo De preços no Brasil Vocês sabem que o valor das motos, do combustível, tá muito louco E eu acho que através de vocês aqui nesse vídeo A gente vai poder entender um pouco como é que tá distribuída essa loucura aqui no Brasil Então eu queria pedir que cada um de vocês colocasse aqui nos comentários O preço do combustível na sua cidade E na sua região, né? Ou na sua região E o preço das motos Agora, valor de concessionária Não é valor de Cinderela que tá lá no site, não É o valor que tá sendo praticado na concessionária aí da sua cidade ou da sua região E aí é muito importante que vocês registrem esse comentário aqui nesse vídeo Colocando a data e o ano Por exemplo Aqui na minha cidade, Salvador, Bahia Estado da Bahia No dia 1º de junho de 2022 A Honda CG de plástico custa 16 mil reais E a gasolina está sendo vendida Em média A 7 reais e 49 centavos Então seria muito legal se vocês pudessem Cada um de vocês colocasse os valores Seguindo esse padrão Pra que a gente possa ter uma noção De como os preços estão nas regiões do Brasil Eu sei que eu tenho inscrito do Brasil inteiro Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de utilidade pública Pra muita gente acompanhar E entender A gente com esse vídeo aqui A gente vai fazer um panorama nacional Do preço não somente do combustível Mas de motos E aí eu citei o exemplo de uma moto, tá galera? Se tem o exemplo aí Da CG Mas vocês podem falar de qualquer moto Qualquer moto que vocês quiserem, tá? Pode falar de Royal De Honda Suzuki Yamaha Moto Premium Fala da moto que vocês acharem Aí na região de vocês Ou que vocês quiserem Eu dei exemplo de uma moto Mas quanto mais diversificado ficar Melhor Pra gente poder ter uma ideia De como é que tá esse panorama Pra ter o panorama, né? E ter uma ideia de como é que ficam esses preços Distribuídos no Brasil A gente vai descobrir também Quais são as regiões mais caras O combustível Qual mais caro De acordo com a região Então é importante que você coloque nos comentários A cidade O estado E a data completa Dia, mês e ano Por que o ano? Porque esse vídeo Ele vai ficar aqui, galera Então pessoas no futuro Vão assistir esse vídeo E a gente vai ter uma noção No futuro De como eram os preços Será que aumentou? Será que baixou? Será que o preço da moto aumentou? Será que baixou? Será que o preço do combustível aumentou? Será que vai baixar? Então é legal pra você também Que tá assistindo no futuro Em 2023 2025 2028 2030 2040 Pra vocês entenderem Como era o preço agora Em junho de 2022 Como estavam os preços das motos Dos combustíveis E a gente tá vivendo o caos Nesse momento Preços absurdos Combustível O preço tá estourado As motos estão super valorizadas Motos usadas Num valor absurdo E aí pode colocar Pessoal O valor de moto usada Também, tá? Quem quiser colocar O valor de moto usada Só que o valor de moto usada É muito Subjetivo, né? Porque tem gente Que coloca aí Uma moto usada Mais cara do que Moto zero Então o ideal É você colocar aí O valor de uma moto Zero quilômetro Da concessionária E não o valor Que vocês viram no site Porque ele é valor de Cinderela É o preço sugerido Do fabricante, tá? Queria pedir também Que vocês Já verificassem A assinatura de vocês Aqui no canal Se vocês já estão inscritos O YouTube tem tirado A inscrição De muitos daqui Então verifica Se você continua inscrito Aqui no canal Aproveita Se você não se inscreveu Se inscreve Me ajuda pra caramba Se inscreve também No meu novo canal Que é o Sepulveda Verso Esse canal Eu tô fazendo as lives De segunda a sexta Às 22 horas Então se inscreve lá também No Sepulveda Verso Eu faço live Todo dia De segunda a sexta Às 22 horas E aqui no canal Chico Sepulveda Já deixa logo O joinha, né? Já deixa logo o joinha Ativa o sininho Porque o robô Ele entende Que você gosta do canal Quando você faz isso E ó, a maioria de vocês Que assistem o canal Não estão inscritos Então dá uma verificada aí Se você já tá inscrito Pessoal, peço mesmo Vamos lá Deixa aí o comentário Coloca o valor da moto Que você quiser O valor da moto Zero quilômetro Na concessionária Pra gente ter uma noção Do valor doido Que a gente tá passando E o preço do combustível Eu já comecei aqui Então hoje Aqui em Salvador O combustível está A R$ 7,49 em média E o preço De uma Eu vou colocar Uma Crosser, tá? O preço de uma Crosser Está a R$ 20 mil Eu tô colocando Um preço redondo, né? Mais arredondado E hoje é dia Primeiro de junho De 2022 Então tô fazendo aqui Já o meu relato Aqui o preço Tá doido também Mas eu quero também Saber dos meus Dos meus queridos Inscritos do norte Do Brasil Daqui do nordeste Do sul, sudeste Pra gente poder Fazer esse panorama E eu peço Compartilhem esse vídeo Compartilhem ao máximo De pessoas Pra que muitas pessoas Possam Deixar aqui o relato Dos preços doidos Que a gente tá vivendo Tá bom? Um beijo pra todos vocês E muito obrigado aí Por participar Dessa Nesse levantamento Aqui de preços Isso vai ajudar Tá? Esse vídeo aqui É de utilidade pública Vamos nessa Deixa aí os comentários Coloquem os valores Pra gente poder Ter uma noção De Da disparidade Dos preços De acordo com as regiões E essa aqui é uma singela Homenagem e agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado